Eu preferia que a conhecessem exclusivamente como minha esposa. Já compreendi a sua preocupação. Escreva um bilhete ao Eugênio. Coloco dentro de um envelope maior destinado a ele. Para o Dr. Javier, dou apenas o endereço da pensão de estudantes. Eugênio entrega a carta a ela. É a solução mais lógica. Eugênio Cardoso. Estão sendo servidos a contento? Estou saboreando pela segunda vez o melhor café de Santana. O que equivale a dizer o melhor no Brasil. Estávamos sentindo a sua falta, Inácio. Sui de trajão. Desculpe. Aproveitando a sua ida à corte, Dr. Javier. Escrevi mandando notícia ao meu amigo Eugênio Cardoso. Se não se importar de ser o portador, já que vai à corte. É um prazer, Inácio. Basta procurá-lo na pensão dos estudantes. E entregar-lhe o envelope e o endereço está aí. Se não for muito trabalho... Trabalho nenhum. Fique certo de que entregarei em mãos. Bom, eu já vou indo. O Dr. Javier me recomendou repouso. É, está na minha hora também. Juliana! Não, não, não. Não, antes de provarem os chocolates que meu gerro mandou, especialmente de Paris, não nos vão te fazer a satisfeita. Só mais cinco minutos, Camidalina. Mais do que isso, eu não poderia ficar. Bom, agora, me desculpem. Eu vou ver se as escravas acabaram de arrumar o quarto de minha filha. Continua a arrumação? Quero tudo pronto ainda hoje. Saídalina mandou guardar os sapatos no sótão e a roupa de cama nos aposentos dela. Não vai o sono, Barão? Sono? O senhor tem tido dificuldades para dormir? Não. Acho que não. Se tive, nem notei. Mas está um pouco abatido, desanimado. Eu entendo. Mas há que encontrar compensações para as tristezas impingidas pela vida, Barão. O senhor não está satisfeito com a volta do seu primogênito, Inácio? Meu Deus do céu, Esté. Quando é que eu ia imaginar que você também ia assim de uma hora para a outra? O senhor é mesmo capaz de fazer um bonito vestido de noivo assim da noite para o dia? Eu não prometi. Ela já convocou todas as costureiras do ateliê. E o seu vestido de novo vai ficar pronto num passe de mágica. Eu quero um vestido simples, mas muito bonito, porque meu noivo é exigentíssimo. eu quero um vestido. Eu vou um vestido de novo. Meu Deus, eu sou tão tonta. Achei meu médico de pressa. Ai, que vertigem. Dona Hidalina desmaiou. Eu vou chamar um médico então. Dona Hidalina. Dona Hidalina, acorde, por favor. Ela desmaiou, não repente. Mas o que é isso? São sais, são sais, são sais. Estão bem louradas, menina, menina. Deite-se e acalme-se. Um copo de água fresca, por favor. Legenda Adriana Zanotto